Não que eu seja tanta coisa Sou um grão de areia na imensidão Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pesei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Ele é a paz da minha estrada Ele é a doce com a alegria do meu coração O meu amor Amigo O meu sorriso mais sincero Esperança em cada novo amanhecer Amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida é só por ti Se só por ti É isso Tudo que eu vivi Todos os amores Estrelas que pisei Amigos que ganhei Nada é melhor Não quero mais nada Não quero mais nada Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Pode ser O rei Por poder nas mãos Mas o mal está De tudo o que eu vendi, de todos os seus atores Eu prefiro o meu Jesus e ser vio até Tudo o que eu vivi, todos os castelos Tudo o que eu alcancei, tudo o que eu pensei Nada é melhor, não quero mais nada Eu encontrei o meu Jesus Nada é melhor, não quero mais nada 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 Nada é melhor, não quero mais nada